Daí pessoal, beleza? Mais uma live pra vocês, tô aqui no Allmarcha, esse aqui é um teste que o canal tá fazendo de live no mercado e se essa live funciona bem, se a galera gostar bastante, comentar e deixar os likes pra gente saber que foi legal eu vou tá fazendo isso semanalmente, eu marquei pra hoje as 8 horas de Brasília, são em torno de 8h02 no Brasil aqui são 7h02, eu vou virar a câmera agora ao lado pra vocês verem uma coisa melhor do que minha cara de sono American Music, é daí pessoal, beleza? Galera, não esqueçam, sempre que vocês estiverem assistindo deixem um like pra que eu saiba que a live tá rolando legal e que vocês estão gostando do conteúdo e me digam também como é que tá a qualidade do áudio, gente, como é que tá a qualidade do áudio, é bem importante eu tô em um super Walmart, que é um Walmart grande de verdade, como vocês vão ver que no decorrer dessa live não vai ter como mostrar todo o mercado, tá? Mas essa live vai ser mais ou menos em torno de 30 minutos a 1 hora tá certo, galera? Então vai ser bem legal, a gente vai estar interagindo mais entre eu e vocês olha só o tamanho desse Walmart, pra lá e pra lá olha o tamanho do Walmart, gente, curte o tamanho eu vou começar pelas promoções de TV, já que me pediram lá pelo Instagram então vou começar pelas TVs que vocês pedem tanto começa assim, gente, vamos lá, olha só curte só essa aqui, isso aqui é uma Vision de 75 polegadas, 4K Smart prepara pra chorar, gente 698 dólares fala sério, né, gente 698 dólares, uma TV de 65 polegadas e essa marca Vision é praticamente uma Sony se não me engano é uma submarca da Sony então, qualidade excelente turma, tem 103 pessoas assistindo e 39 likes quem não deixou o like ainda e gostar se possível, deixa o like, faz toda a diferença, tá bom? aí, ó, essa aqui é outra Vision porém, essa aqui é de 70 polegadas também 4K e olha só o preço dela 798 dólares já se você quer uma TV pequenininha pra botar no banheiro, por exemplo olha só, essa aqui é 39 polegadas da Element também é Smart, tá? porém essa aqui não é 4K tá custando 178 dólares, gente 178 doletas e já outra aqui, ó 50 polegadas também da marca Element tá custando 278 é barato ou não é? vou mostrar uma HiSense aqui pra vocês 4K, ó, olha só aí tem 65 polegadas 4K 498 dólares o like não tá ficando, gente putz YouTube é sacanagem às vezes quando isso acontece galera, vamos dar uma passeada primeiro eu vou dar uma voltinha aqui no Walmart mostrar algumas outras promoções pra vocês depois eu vou seguir um pouco do que vocês pedem, tá? lembrando que aqueles que dão um superchat faz superchat, isso faz toda a diferença e eu vejo com mais facilidade quando vocês fazem um superchat mas é, ó 338 dólares preço na maior é 378 tá por 338 dólares uma TV de... isso aqui é 55 polegadas da TCL já pra quem tem preferência por Samsung ó Ultra HD ou seja, 4K, 75 polegadas e o 298 dólares o que vocês acham? tá barato? tá caro? como é que tá? galera, eu quero saber de vocês tô vendo que tem poucas pessoas ainda no momento 107 pessoas quero saber como está a qualidade da imagem e do áudio quero ver como é que tá a qualidade do áudio aí que é importantíssimo e da imagem, né? claro, né? olhar os PCs e celulares eu vou mostrar já que tô na parte praticamente do lado dos eletrônicos eu vou mostrar isso pra vocês vamos lá tá show a imagem, Adriano? mostra preço de Xbox eu fiz um vídeo essa semana ainda do Xbox, cara o áudio tá bom? a imagem boa? o áudio bom? perfeito tá ótima a qualidade? tá ótimo qualidade do vídeo é essa? tá boa a imagem? perfeito, gente ah, uma coisa tô fazendo live mas eu não vou deixar de fazer vídeo normal de mercado, tá? inclusive essa semana eu tô gravando o vídeo que um inscrito me mandou que nós vamos fazer aquela brincadeirinha vocês gravam um vídeo me enviam mostrando no mercado aí do Brasil e eu faço a minha parte mostrando daqui e faço isso num vídeo só pra ser bem legal tem um Ramon que o inscrito me mandou o vídeo eu tô trabalhando no próximo vídeo dele pra que a gente faça uma coisa bem legal e tenho certeza que vocês vão provar tá ótimo? é, tem que ser, Adriano a gente tem que mudar um pouco as vezes as coisas, né? vamos ver o que é ali deixa eu ver aqui vou mostrar o celular rapidão pra vocês depois nós vamos pra parte de alimento e outras partes assim a gente vai seguindo, tá, gente? isso aqui é o setor de notebooks temos notebooks aqui pra vocês verem, ó esse aqui é um i7, galera olha só, i7 tá aí ele é touchscreen ou seja, toque na tela 799 dólares provavelmente alguém fez uma sacanagem quebrar a tela aqui dele, gente, ó isso aqui foi alguém que fez proposital, tá? isso é sacanagem de alguém 629 dólares esse i7 aqui que é esse aqui, ó também é toque na tela cervejas vou mostrar ali o Wesley mas não é o Rodrigão o Rodrigão é o meu amigo eu sou o Anderson olha só um notebook bem baratinho que a galera gosta de ver, ó 379 dólares esse aqui, ó da marca Acer eu particularmente gosto muito da marca aí Acer e esse outro aqui é 219 dólares porém, esse aqui ele quer ver qual a configuração dele é um Celeron, né? algo mais simplesinho na questão de configuração tá aqui, ó configuração básica dele peças de RV não tem, cara aqui no mercado acho que não produtos de higiene, Bruno pode deixar que eu vou mostrar assim o Rodrigão é um amigão meu ó, TV bem baratinha como eu falo aquela brincadeirinha, né? vou botar no banheiro 32 polegadas da marca Sunil 115 dólares eu quero achar o celular pra mostrar pra vocês, gente deixa eu só ver onde é que tá aqui eu às vezes vou estar com o celular opa, deu uma quedinha, gente deu uma quedinha aqui não sei o que aconteceu eu tava falando que sempre que passar alguma pessoa e eu ver que a pessoa vai passar do meu lado eu vou tá tentando esconder a cara da pessoa porque tem pessoas que não autorizam entenderam? então eu vou mostrar alguns celulares aqui pra vocês rapidinho vamos escolher alguns aqui pra mostrar deixa eu só achar um operador legal aqui deixa as pessoas passarem vamos lá, pessoal seguinte vamos começar por esses aqui, ó mostrar rapidão não vou mostrar todos, tá? mas vou mostrar os mais conhecidos por exemplo esse aqui LG Fenix não sei se é comercializado no Brasil boa noite, Patrícia como é que tá? tudo bem? o S10E eu vou mostrar assim, cara esse aqui tá custando 49 dólares ó aqui embaixo tem mais alguns outros esse aqui é um ATT que é Axia não é comercializado no Brasil eu tenho certeza esse ali é um LG Expression 99 dólares mas deixa eu achar algum celular que é comercializado no Brasil também vou procurar umas marcas mais conhecidas pra vocês vamos lá vamos seguindo aqui tem pessoas ali que vão estar atrapalhando eles também tudo certo aí no Rio? travou? e como é que tá agora a qualidade da imagem, gente? como é que tá rolando aí? eu quero saber de vocês eu quero achar os iPhone mostrar rapidão ali pra vocês os iPhones como eu falei a gente vai seguindo no decorrer dessa live mostrando alguns outros itens alimentação e tudo mais, tá bom? mas eu vou começando por partes onde eu esteja mais próximo muito top ótimo 4K show de bola, galera quero achar onde é que tá lá tem as TVzonas eu vou ter que procurar essa semana ainda quero fazer um vídeo das TVs 8K pra vocês pra ver se já tem disponível seguinte aqui é o mostruário dos iPhones não estão aqui por algum motivo eles tiraram daqui como vocês estão vendo aí tá vazio então eu tenho que mostrar o preço dos iPhones pra vocês agora mas quem quiser saber o preço do iPhone tem no celular tem no celular tem no celular ali tem no canal, tá gente? tem vários vídeos mostrando o preço de iPhone mas por exemplo o iPads também tem aqui só que também estão no preço só esse aqui, ó iPad Pro tá com o precinho aqui, ó aí manda um salve opa alguém fez o superchat vamos ver aqui o Anderson Batistes fez um superchat aí de dois reais valeu, brother tamo junto, cara obrigado tá vazio o mercado não, gente tem bastante gente já considero bastante olha só vazio o mercado ótima imagem perfeito galera, vamos seguindo aqui tava no setor de eletrônico eu vou andar mais um pouquinho vamos lá quero saber de vocês o que vocês querem ver ó mostra as JBLs o The Games está pedindo vou mostrar as JBLs já que me pediram isso algumas outras vezes então aproveitar que tô próximo aqui ainda e vou estar mostrando isso pra vocês as caixinhas de som JBL como virar americano virando americano nascendo americano é a melhor forma na verdade então vamos seguir aqui pra mostrar as caixinhas de som JBL pra vocês rapidão vamos ver onde tá caixinhas de som JBL vamos ver se tem aqui nossa gente tá tá brabo o negócio pra achar essas coisas tá cheio de som JBL deve tá lá vamos lá dar uma olhadinha se tem JBL pra vocês só um pouquinho como eu falei quando tiver pessoas vou tá tentando botar o celular pra baixo pra que não mostre as pessoas eu acho que nesse mercado aqui não tem JBL tá gente mas tem Sony ó tem Sony tem as 808 Black Web vamos ver uma marca conhecida por exemplo a Sony isso aqui ó 129 dólares esse modelinho aqui volume do bicho tá sem volume 129 dólares dessa Sony aqui ó manda um abraço Anderson Lucas abraço Lucas aí 248 essa outra Sony aqui ó vou mostrar pra vocês ela em ação mas não tá rolando então não tem JBL nesse Walmart mas eu vou fazer um vídeo pra vocês do JBL na Best Byte tem um JBL aqui ó simplesinho porém esse aqui JBL tá sem preço sem preço esse JBL é sacanagem né tem alguns outros ali ó vamos ver se tem algum embaixo aqui só esse JBL aqui que tá com preço ó e aquele ali também ó 119 dólares esse modelo que é o deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês que é aquele grande ó pega lá o foco pega lá o foco aquele JBL grandão 119 dólares já esse outro aqui que é igual mesma coisa também 119 dólares não consigo mudar caixinha aqui também tem outro JBL ó 119 dólares manda um salve pra Campos Goitacazes ou nomezinho difícil de falar caiu Play 4 Play 4 dá uma olhadinha antes de ontem não faz uns 3 dias atrás eu fiz um vídeo de Play 4 e Xbox então dá uma olhadinha ali galera não esquecendo se você está assistindo a live está gostando da qualidade está gostando da live deixa o likezão que faz toda a diferença o like manda gente teve aqui ó 250 pila isso aqui é uma mesinha que eles botaram alguns itens com preço promocional vocês podem ver aí ó mas muitas vezes não vale a pena esses itens porque você encontra preço bem similar modelo novo GoPro GoPro 7 Black eu já mostrei esses dias atrás está 399 dólares também está no canal aí pra vocês drones também mostrei umas 3 semanas atrás também está aí no canal pra vocês vou tentar mostrar coisa diferente gente que vocês não tenham visto ainda olha ali as GoPro mas a GoPro 7 Black está 399 dólares brasileiro é herói preço da S10e está no canal também tem o preço da S10e mas eu acho que está 949 dólares não 849 acho que é isso até dá uma promoção compra um ganha outro pela T-Mobile tem no canal também pra vocês dá uma olhadinha aí preço do microondas no setor de eletroeletrônicos oh sorry deixa eu achar onde é que estão os microondas pra vocês eu estou tentando encontrar um Micrave oh, é tão pesado ah, o Micrave deve estar na casa ah, ok casa ok, obrigado sorry sobre isso eu o cara estava carregando uma coisa pesada ali eu acabei passando na frente na hora o cara teve que frear forte o negócio eu vou mostrar pra vocês o preço das microondas depois eu mostro outras coisas o preço das fraldas Lucas vou mostrar também cara, pode deixar mandar um salve pro Gustavo Henrique S10.000 produtos de higiene vou mostrar assim gente essa live como eu falei vai durar em torno de mais ou menos 30 a 1 hora quero que vocês mantenham atualizado de como é que está a qualidade de imagem tá peraí estou tentando arrumar o fone aqui na orelha pra não caia tem relógio? tem sim cara eu vou ver se consigo mostrar ainda pra vocês nessa live de hoje relógios aqui do Walmart lembrando que os relógios do Walmart não são da melhor qualidade vocês não vão encontrar aquelas super marcas no Walmart entendeu? quanto tempo é muita mensagem é difícil conseguir ver tudo meu loja vou mostrar assim cara vou mostrar assim deixa eu ver aqui onde está ali os micro-ondas pra vocês verem já que me pediram é algo que já me pediram outras vezes vamos lá tô chegando na área aqui tem as bicicletas ali também tem armas aqui no Walmart tem preço de armas armas também algumas armas munição tentando encontrar onde é que está furniture entertainment o micro-ondas está no setor de housing entendeu? tem o Walmart no Brasil tem sim cara preço dos iPhones eu mostrei eu mostrei há pouco tempo ali cara o preço dos iPhones nesse Walmart aqui agora está sem os iPhones nas prateleiras não sei o que aconteceu mas tem vídeo no canal atualizado mostrando o preço dos iPhones preços da TV André no começo eu mostrei bastante TV depois que terminar a live ou tu pode recuar um pouco agora aí e assisti lá no início também onde eu mostrei o preço das TVs que estão com preço muito bons inclusive vamos ver aqui o preço dos micro-ondas que me pediram e eu vou estar próximo dos relógios provavelmente também eu já mostro também onde estão os relógios e os preços mas por exemplo aqui ó olha só micro-ondas da Marco Oster esse aqui é um micro-ondas grande com 2 anos de garantia qual o tamanho dele exato aqui vai ter em algum local escrito aqui ó 1.3 e esse micro-ondas aqui ele está custando 90 dólares 90 dólares nesse micro-ondas ali quero ver se tem outros aqui nessa região ainda também vamos ver o que você acha eita boa noite qual o preço dos notebooks eu mostrei já no outro trecho do vídeo também estou tentando achar onde tem mais micro-ondas para mostrar para vocês algo que eu quero mostrar também que a galera pede para mostrar de vez em quando é isso aqui ó aquela Air Fryer Air Fryer da marca Ninja que é uma marca excelente vocês sabem que é caro para caramba aí no Brasil a marca Ninja está 99 dólares da Ninja porém tem essa outra aqui também que esse aqui é Power Air Fryer não sei que marca é essa quer dizer como vista na TV 99 dólares 96 está travando está travando 129 isso aqui é um para frango turma teve alguém aí falando que está travando a live quero saber de vocês está travando a live ou está normal fala aí quero saber cafeteiras vou mostrar também pode deixar quero ver como é que está está normal está travando não beleza então está deve ser a internet do menino ali que está travando vamos ver aqui se tem cafeteira nesse setor não nesse setor aqui não tem cafeteira essas aqui são panelas de pressão elétrica tá gente panelas de pressão elétrica 99 dólares só que tem umas bem mais baratas tá imagem está boa perfeito é isso que eu quero saber isso aí faz toda a diferença a imagem tem que ter qualidade vamos ver aqui não quero atropelar ninguém com o carrinho aqui ainda bem o carrinho está vazio se atropelar não vai ser tão pesado vamos ver aqui o que são panelas panelas outro dia eu faço um vídeo de panelas para vocês está da hora está power perfeito asus em fone cara não tem asus em fone aqui o asus em fone compro pela internet aqui deixa eu ver que estou tentando encontrar onde estão as cafeteiras deixa eu ver se encontro para vocês conseguindo material escolar vamos ver aqui não está travando perfeito é cafeteira a gente estava afim de procurar para vocês mas não estou encontrando mas cafeteira é baratinha 19 dólares 9 tem umas bem baratinhas para quem gosta de costurar máquina de costura da marca brother 76 dólares turma eu não vou ficar procurando por itens específicos que vocês mandarem eu vou passando pelo lado vou tentando mostrar para vocês se eu estiver próximo eu já mostro caso contrário eu vou andar muito vou mostrar pouco entenderam esse aqui é um teste de live então eu tenho que aprender como controlar isso açaí em mercado americano não tem você encontra em mercado brasileiro açaí você encontra sim inclusive tem uns locais específicos aqui que vendem açaí que é barato para caramba olha só isso aqui como é barato gente cabides isso aqui vem com 10 cabides 1 dólar e 17 gente fala sério pão de queijo somente em mercado brasileiro americano não sabe nem que é pão de queijo não sei que você explique para ele que é o cheese bread eles vão entender o que é mas mesmo assim eles não tem para vender aqui eles usam a expressão cheese bread a palavra cheese bread somente para expressar que é um pão de queijo porém não não é do conhecimento normal deles tá bom? boa noite opa o Rony deixa eu voltar aqui o Rony Boyati fez um super chat aí de 2 reais obrigado Rony tamo junto cara galera o super chat ajuda demais isso faz com que eu possa investir mais e mais também no canal então quem quiser fazer tá aí de boa não é obrigatório mas quem quiser fazer já ajuda também vamos seguindo quero achar os relógios para vocês também daqui a pouco mas vou mostrando alguns outros itens que eu for encontrando no caminho olha só meias curte só gente isso aqui é meia de qualidade as meias são bem boas dá para sentir assim só na pegada e essa meia aqui eu tenho 6 pares está custando 5 dólares e 48 abraço Luiz Fernando aí barata meia né gente fala sério essa outra aqui aquelas meias mais curtinhas com 10 pares tá 10 pares de meia 7 dólares 98 é barato demais fala sério aquelas meias coloridinhas cheia dessa escurada toda da Marvel por exemplo aqui ó são 3 pares essa aqui da Marvel e está custando quanto 8 dólares 98 essas da Marvel é marca né você sabe como faz a diferença né um abraço um salve pessoal de Santa Catarina minha terrinha sou de Santa Catarina para quem não sabe gente vamos seguindo aqui olha só calça jeans aquelas calças jeans bate bate que a gente fala né que é calça jeans para dia a dia 17 dólares e 87 17 dólares e 87 com essas calças jeans vamos ver vamos ver que mais eu posso mostrar para vocês nesse setor aqui vamos saindo aqui ó bermudinha aí bermudas 18 dólares e 42 sempre assistindo seus vídeos obrigadão Durval tamo junto cara é mais caro que no Brasil cara coisa que é mais caro no Brasil daí depende cara gimbal para celular já fiz o vídeo também na Best Buy e depende tem a partir de 115 dólares eu tenho inclusive tenho acho que um tenho dois não lembro maio de praia maio de praia isso é coisa brazuca né o americano não tem muito opção de maio de praia eu acho que em Walmart mas se eu encontrar eu mostro para vocês aqui tá vamos lá estou tentando não atrapalhar o pessoal que eu passo aqui aqui ó rapidinho para vocês Sutiã gigante 14 dólares 94 13 dólares 94 outro Sutiã tem 7 dólares e 88 também Sutiã lá qual cidade que você acha melhor Boston Orlando depende sei lá é meio complexo para falar isso porque Orlando eu acho que você tem que ter um pouquinho mais bem preparado financeiramente tá eu não tenho patrão então é diferente no meu caso mas tem muitas pessoas que dependem de trabalho de um trabalho normal e nesse caso muitas vezes melhor é bosta nesse caso tá bom mas vamos seguindo aqui que a ideia desse vídeo não é para falar de trabalho e nem posso vamos continuando aqui olha só bermudinha jeans para a mulherada 11 dólares e 88 aí ó bermuda jeans também 11 dólares e 88 que não é um jeans jeans eu acho sei lá diferente isso aqui eu esqueci muito preços da Cacildes preços da Cacildes não sei o que é Cacildes opa alguém fez um superchat aqui que eu não vi peraí deixa eu ver aqui quem foi vamos procurar a pessoa que fez superchat aí ó o Juazeiro Tutoriais Alegria obrigadão Juazeiro Tutoriais Alegria fez um superchat aí de 2 reais obrigado cara tamo junto vamos seguindo eu quero achar onde estão os relógios eu acho que estão um pouquinho ali pra frente ó mas vou mostrar outras coisas para vocês nesse caminhar ó isso aqui calça jeans desse estilo aqui ó de cor 7 dólares então a promoção sempre que vocês verem esses balões ou umas etiquetas vermelhas escrito clearance que é isso aí ó é falando que é promoção ou seja que está abaixo do preço normal que já é barato ó camisa não camisa camisa bermudinha coisa para mulherada aí ó uma calça não sei o que é isso aqui 5 dólares 3 dólares olha só moletom gente moletom curte aí moletom grande abraço brother 3 dólares gente liquidação curte só moletom a 3 dólares isso aqui é sacanagem regatinha também está 3 dólares calça jeans feminina 16 dólares e 87 tem vários tipos de corte vários tipos de cores de vários estilos ó da marca Lee que é uma marca comercializada aí no Brasil também marca Lee 19 dólares e 94 da marca Lee é barato né vamos ali ó acho que eu achei a parte dos relógios vamos lá conseguindo mostra as TVs Flávio eu mostrei as TVs no início da live cara mostrei várias então dá uma olhadinha rebobina um pouco aí rebobina um pouco e veja o preço aí no iniciozinho da live mas olha só uma dica pra vocês esses bonequinhos da Mickey são todos do Mickey né são todos originais do Mickey da Minnie são todos originais e sai bem mais barato que você comprar aqui do que na Disney tá vai sair em torno de 30 reais desculpa 30 dólares e aqui tá 11 dólares um bonequinho desse ó 15 dólares esse do Mickey e são produtos oficiais direto deles entendeu então 11 dólares em 97 a minha filha vi que inclusive tem um desses ou esses assim pequenininhos 8 dólares e 97 então tem uma dica pra vocês se quiserem comprar os bonecos do Mickey original comprem aqui no Walmart sai muito mais em conta e isso também vale pras camisetas gente ó 12 dólares esse estilo aqui ó 12 dólares e 97 essas aqui quanto tá custando ó 8 dólares e 47 e essas camisas assim também na loja da Disney vocês pagam em torno de 22 dólares cada camisa aqui ó 12 dólares então uma dica bem importante pra vocês sempre que quiserem comprar algum produto oficial da Disney vocês podem comprar também no Walmart que não é falso tá gente é original vou mostrar alguns relógios aqui pra vocês vamos ler como eu falei mais uma vez os relógios que eu vou mostrar aqui pra vocês são do Walmart não são de grandes grandes marcas mas são relógios que dá pra você utilizar aí tem um curte ó Sharp quem conhece a marca Sharp 15 dólares e 88 Armitron não conheço essa marca Armitron e eles estão desorganizados na questão de preço mas todos eles todos esses que estão aqui ó estão a 15 dólares e 88 todos indiferentes mas vou dar a volta aqui ao redor e mostrar algumas coisas diferentes pra vocês ó outros relógios ali ó essa marca Armitron Armitron também tá custando 68 dólares esse modelo ali 99 aquele grandão entendeu ó procura o chocolate quero ver quanto está o chocolate Milka Milka não tem cara Milka é chocolate brazuca então não tem daí só no restaurante não mercado brasileiro alguns outros relógios também da marca Armitron mas quero mostrar alguma outra marca um pouco mais conhecida deixa eu ver se encontro pra vocês aqui ó essa aqui é da Timex que é uma marca que eu acho comercializada no Brasil também 22 dólares esse opa o Denis Lazzarotto faltou o Alisson no supermercado como apresentador valeu Denis obrigado pelo superchat aí cara fez um superchat de 7 reais e 90 obrigado cara tamo junto obrigado mesmo sneakers de chocolate branco vou mostrar o sneakers de chocolate branco pra vocês tem uns relógios aqui ó vamos ver se tem alguma ó Cássio que é a marca bem comercializada no Brasil mas tudo mais gago do que nunca 19 dólares e 22 esses aqui ó como vocês estão vendo aí tem alguns outros vários aqui Invicta no Walmart não tem gente Invicta vocês vão encontrar em outros tipos de loja mas eu faço outro dia pra vocês um vídeo dos Invictas ó outros Cássio aqui ó Cássio olha só o G-Shock 89 dólares G-Shock no Brasil uma nota né aí olha só G-Shock pra quem curte mais outros G-Shock aqui ó 56 dólares onde é esse Walmart esse Walmart é em Hunter's Creek 59 dólares 92 isso aqui ó mostra os tênis vou mostrar assim até a pouquinho eu já mostro pra vocês aí mostra alguns perfumes perfumes de Walmart não são grandes perfumes tá lembrando o mercado Walmart é um mercado mais pop mercado mais popular ó alguns outros relógios aqui ó baratinhos ó pra vocês terem uma noção eu vou passando devagarinho pra vocês derem uma olhada ó aí os preços cara o One Million não tem no Walmart o One Million inclusive é um dos perfumes que eu tenho sou viciado em perfume One Million eu tenho eu tenho o One Million o Gold não esqueci qual é o modelo é o One Million tradicional é aquele dourado lá não é o o último que eles lançaram que é o Prime paguei 90 92 dólares no kit que é o perfume de 100ml mais creme pós-barba vamos seguindo aqui vamos pelo meio dos corredores pra não atrapalhar o pessoal tá vamos seguindo aqui pelo meiozinho ali Milka é alemão aí ó minha esposa também tá ligada aí na live que é a Simplesmente Alice ela vai me ajudar a responder alguns de vocês aqui na live ela vai respondendo aí pelo chat então fiquem ligados que a Simplesmente Alice é minha esposa então ela vai estar me ajudando aí com algumas respostas aí ó mais uma vez obrigado aí ao Denis Lazzarotto que foi o último que fez o superchat ali que ficou em destaque ali em cima obrigado Denis tamo junto cara e vamos seguindo aqui vamos ver o que mais eu posso mostrar pra vocês ali ó calça jeans aquelas curta que eu não sei como é que se chama isso aqui calça jeans curta 17 dólares e 94 vamos seguindo mais pra frente ó camisetas mom hair don't care cabelo de mãe não cuida 5 dólares e 98 ó drama drama queen rainha do drama 15 dólares e 44 peraí o João tá querendo se mostrar aqui pra todo mundo ó tá querendo dizer o que que ele é pra todo mundo João fica feliz cara se diverte aí se tu gosta desse time enjoy mas eu já vou se eu conseguir te bloquear aqui eu já te bloqueio mas fica de boi fica falando todas besteiras que não tô nem aí manda um salve pra Recife Pernambuco componentes de PC gamer cara eu tô no Walmart aqui no Walmart não vai ter componentes de PC gamer componentes não tem entendeu alguns Walmart tem os PCs gamers mas não os componentes pois é cara isso aí Tenente 011 o Juan aí tava Juan sei lá tava feliz da vida aí querendo se mostrar pra todo mundo mas vamos lá olha só calça pras meninas aí que se desse aqui que eu não sei 7 dólares e 88 vamos seguindo vamos indo ali pro setor de rango gente cerveja essa coisa ela dá pra galera que curte aí vamos lá algumas bobinhas vou mostrar algumas bobinhas pra vocês na sequência também mas vamos lá pra galera que curte cerveja olha só vamos começar aqui com essas aqui ó Buddyweiser são 24 laxinhas de cerveja 17 dólares 97 também a Bud Light tá o mesmo preço com 24 garrafinhas 24 long necks ó 17 dólares 97 galera não esqueçam de dar o like tem uma turma aí que não tá dando o like e o like faz toda a diferença gente o like faz toda a diferença pra que a gente saiba que vocês estão gostando da live tá lembrando que isso é uma experiência e se vocês estiverem gostando nós vamos repetir isso mais vezes caninha 51 vende cara em algumas liquor stores que é a loja que vende bebida alcoólica mas no Walmart não tem Corona Premier 18 dólares 98 ou Corona Light também 18 98 com 18 long necks tá outra que é bem conhecida no Brasil é a Heineken aqui ó Heineken com 18 long necks 18 long necks 18 dólares 78 Moto G tem sim cara Moto G tá custando em torno de 69 dólares tá ó cerveja ultra ultra Michelob ultra super light beer esse que vem com 24 latinhas tá custando 19 dólares e 95 ó tem algumas outras aqui que a galera eu acho que não conhece ó essa aqui não sei se como a gente faz no Brasil mas também tá aí o preço ó é Coors Coors Light com 24 latinhas 17 dólares 90 ou a Miller Light também 17 dólares 90 então a cerveja está bem dizendo essa faixa de preço aí de 17 dólares uns quebradinhos menos 18 dólares por várias cervejas pra quem curte cerveja já olha só quanto que tá custando as latinhas de refrigerante 12 latinhas de refrigerante 3 dólares 48 estão me perguntando sobre a questão de carne gente carne seguinte pessoal carne se compra em mercado brasileiro porque a carne tá cara demais no mercado americano muito mais cara tipo 3 vezes mais cara então eu nem vou mostrar o preço de carne aqui porque eu já digo pra vocês que no Walmart tá um absurdo o preço da carne ó Gatorade tá um dólar esse aqui que tem 946 ml coisa de camping eu vou tentar mostrar cara vou tentar mostrar ali pra vocês o contador aqui do youtube tá meio loucão galera obrigado pelos likes aí que isso faz toda a diferença vamos seguindo aqui olha ervilha 1 dólar 1 dólar 58 tem ervilha bem mais barato tá me perguntaram naquela hora de cafeteira isso é uma cafeteira pequena ó da Mainstays Mainstays 9 dólares e 88 isso aqui ó tem bike sim cara mas é umas bikes mais simples pneus vou mostrar pra vocês também preço do celular da Xiaomi somente pelo Amazon e pelo Ebay eu acho que nem pelo Amazon na verdade você não acha ó Nutella essa aqui é a Nutella grande de 750 gramas Nutella grande de 750 tá 6 dólares e 42 Nutellão vamos seguindo aqui aqui não sei se vai atrapalhar a galera ó milho tá custando a latinha 50 centos a latinha do milho arroz esse aqui é aquele arroz amarelo 10 dólares e 58 ele vem com 20 libras ou seja uns 9 quilos é 9 quilos e 70 gramas aí vamos seguindo aqui nossa muita mensagem faz uma na Best Buy se a conexão na Wi-Fi ou do celular estiver boa na Best Buy eu faço live lá sim 290 pessoas assistindo aí a live vamos lá vamos seguindo preço de vinho cara no Walmart não tem tanta variedade de vinhos mas eu vou em uma loja que tenha e outro dia eu faço pra vocês um vídeo lá bem completo somente com os preços vinhos 3 dólares e 64 ó esse aqui é o cereal que eu gosto dei uma joada de novo Frosted Plakes Frosted Plakes que é aquele cereal com açúcar baratinho baratinho vamos seguindo aqui com outras coisas olha só esse aqui é um chips novo da Cheetos ou Cheetos como eu falo aqui de White Shatter esse aqui ó tá custando 2 dólares e 98 ó vamos ver aqui teve super chat aqui do Rony Boyati obrigado ervilha mais cara que Gatorade meu Deus mais cara Rony essas ervilhas tem umas bem mais baratas tá cara se eu andar aqui eu vou encontrar em torno de 70 e poucos centos mais ou menos cada ervilha cada ervilha não imagina cada ervilha esse preço seria um absurdo né seria uma latinha de ervilha tá quanto tá o feijão cara feijão tem variado mas eu passo daqui a pouco eu mostro pra vocês olha só o preço da água 3 dólares e 98 vem 40 garrafinhas de água cada garrafinha de água tem 500 ml e uma coisa que é importante deixar vocês saberem também toda a garrafinha aqui na própria embalagem dela talvez eu consigo mostrar alguma lateral pra vocês aqui olha só vamos ver aqui começa aqui vai tá do outro lado provavelmente deixa eu ver se eu acho que vai mostrar uma coisa importante pra mostrar pra vocês aqui ó olha só essa garrafinha tem um valor de retorno de 5 centos então se você guardar as garrafinhas vazias e for na máquina vocês vão conseguir ainda pegar 5 centos cada garrafinha tem locais que dão até 10 centos isso é até escrito nela então acaba sendo mais em conta ainda a água entendeu produtos de beleza eu vou deixar pra minha esposa outro dia voltar aqui fazer uma live com produtos de beleza pra vocês ou um vídeo a minha esposa também tá indo lá vou mostrar aqui também os Red Bulls deixa eu só não atrapalhar o pessoal aqui só deixar eles passarem aqui olha só Red Bull 2 dólares e 50 essa lata aqui com 355 ml com a latona grande com 473 3 dólares e 27 o Red Bull famosaça o Red Bull olha só 12 Red Bull do pequeno 18 dólares e 73 18 e 73 vamos seguindo aqui quero ver se tem mais algum superchat superchat sempre que eu vou encontrar vai ser mais fácil de ler é o último que foi do Rony aí vamos seguindo aqui canjica tem sim canjica cara só tem que encontrar em que setor fica suco de limão light já comprou já comprei sim cara em torno de 2 dólares e 50 vamos seguindo aqui a live já está 38 minutos e 43 mas provavelmente eu vou fazer essa live aqui em torno de mais ou menos uma hora vamos seguindo indo aqui mostrando mais algumas coisas que vocês conheçam no Brasil isso aqui esses dias atrás eu mostrei gente é bom demais aqueles torresminhos máquina de café expresso eu comprei uma esses dias atrás paguei 99 dólares mas a minha eu comprei tem aquela máquina que faz o creme faz o creme do leite paguei 99 dólares mas você encontra mais em conta tem aí tem Lula não cara está preso lá em Curitiba estou brincando tem Lula para vender sim eu tento mostrar daqui a pouco para vocês suco suco olha só suco eu vou mostrar para vocês desse setor que eu estou aqui agora são sucos não naturais 100% e por isso eles ficam fora da refrigeração esse aqui ele diz ser 100% suco de uva porém ele tem algumas adições 4 dólares 98 vem com 2 litros 830 ml é um sucão aí tem para tudo cara não sei o que é para tudo talvez seja um produto de limpeza parece o nome de produto de limpeza para tudo suco de maçã muito comercializado aqui suco de maçã 2 dólares e 88 mobílias eu vou fazer agora igual o radialista mobílias tem para todo mundo sim freguesia é só você procurar aqui no Walmart da sua cidade na cidade mais próxima e você encontra ai que sacanagem mas mobília tem sim eu vou tentar mostrar para vocês na sequência agora 13 reais o litro do suco de uva por aí o litro minha nossa cara tem açaí aí o abd vlog tem sim eu falei mais cedo não no mercado americano mas no mercado brasileiro você encontra o açaí normal tá bom você encontra o açaí normalzinho com facilidade facinho facinho e só não se dizer o preço que eu curto muito o açaí vamos seguindo aqui vou mostrar o que para vocês vou mostrar o peito quer ver eu vou mostrar o peito vamos lá peito de frango tá gente não é o peito do Anders esse peito pelo do feio aqui vamos lá 1 dólar e 99 a libra do peito de frango olha aí tudo isso aqui de peito 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 peito de frango 10 dólares e 47 os peitões né manda um oi pro pessoal de Anicuns Goiás quanto custa as câmeras cara depende da câmera tem várias tem câmera até de 12 mil dólares então depende do modelo vamos seguindo aqui vou tentar mostrar mais umas coisinhas aqui legais pra vocês olha só churrasqueirinha barata amor encontrei churrasqueira pra casa finalmente encontrei uma churrasqueira pra casa 97 dólares olha que barato tá essa aqui essa aqui é churrasqueira pra carvão tá você utiliza carvão nessa churrasqueira tá muito barato gente 97 dólares nossa senhora quem curte aí ó churrasquinho 2 anos de garantia preço de chá SB72 preço de chá tem muito chá aqui se eu passar aqui do lado eu mostro pra vocês mas chá tem uma variedade bem grande também de chás e tem desde 80 centos daí pra cima pronto isso aí churrasco churrasco aí tem picanha tem sim quando você compra no mercado brasileiro tá o corte americano é diferente do corte brasileiro então picanha você encontra no mercado brazuca eita o corredor tá muito cheio você tá percebendo que eu tô pulando alguns corredores né gente tô pulando alguns corredores devido a quantidade de pessoas que tem e eu não quero tá atrapalhando como eu falei pra vocês tem pessoas que não autorizam a mostrar a imagem então se eu mostrar a imagem dessas pessoas sem autorização pode dar pequeno por isso que às vezes eu pulo alguns corredores mas aqui ó chá que é claro que eu ia me perguntar o que é o chá preto dessa marca aqui que é uma marca mais carinha né ele é de Londres 3 dólares e 18 ele vem com 20 chás porém vocês encontram bem mais baratos quer ver deixa eu encontrar vocês acho olha só esse aqui ó vem com 100 saquinhos de chá 100 saquinhos de chá por 1 dólar e 18 são 100 saquinhos gente chá pra caramba né aí ó aí embaixo também ele vem só com 24 4 dólares e 98 não 1 dólar e 48 aquele lá é com 48 daí sim tá 4 dólares e 98 vamos ver mais vamos ver mais o que que tem aqui de chá ó tem vários aqui chá é uma variedade bem grande mas não vou ficar mostrando chá não vou mostrar um produto que é comercializado aí também aqui ó o ketchup da marca Hunt's e é caro aí no Brasil tá aí ó esse aqui tá 1 dólar e 78 vem com 992 gramas e eu vi que teve superchat vamos ver quem mandou o superchat aqui foi o Rony aí 97 é uma churrasqueira aqui 97 é o carvão cara eu me lembro quando eu morava no Brasil ainda que o carvão já tava caro pra caramba o planto tá custando uma saca de 10 quilos de carvão atualmente aí no Brasil quero saber quem puder comenta pra que eu saiba mas mais uma vez obrigadão Rony pelo superchat que fez aí tá bom o superchat ajuda pra caramba vamos seguindo gatorade em pó gatorade em pó tem sim tava do lado do gatorade em pó ali pra vocês verem quer ver olha só gatorade em pó deixa eu ver ver que tá não tá aqui não tá um pouco mais lá pro setor de sucos pensei que tava do lado mas não tô não gatorade em pó mas o gatorade em pó é bem baratinho gente bem mixaria mesmo nunca comprei não sei se deve ser bom ou igual mostra os medicamentos Anderson fiz um vídeo Flávia de medicamentos tem no canal o vídeo somente de medicamentos olha só nesse café clássico esse aqui é de vidro tá deixa eu ver aqui esse aqui é de vidro e ele tem 200 gramas tá custando 5 dólares e 78 vamos ver o que mais eu posso mostrar aqui de legal pra vocês vamos seguindo aqui o cara tá atrapalhando o pessoal também tá vamos ver aqui tá vendo se tem mais superchat que daí eu leio o superchat aqui de primeira só procurando ó banana subiu o preço de novo 44 centos a libra lembrando que uma libra são 454 gramas 448 não lembro exatamente o preço tô no setor de frutas mandou um abraço pra Paula Tejano Anderson abraço pra Paula vamos ver aqui vamos sair desse setor aqui que tá cheio de pessoas e não quero tá atrapalhando ainda mais na hora que eles estão escolhendo as coisas pra comprar assim de frutas né vamos lá pro setor de refrigerantes essas coisas que fica lá pro finalzinho ah vamos pro setor de baby pra quem tem filhos olha só se você tem filho e pensa que a fralda aqui deve ser caro a fralda é bicharia tá vou mostrar aqui pra vocês quanto custa a fralda da criançada vamos ali dar uma olhadinha no preço cara do maluco fórmulas de bebê por favor a Andréa tá pedindo vou mostrar assim as fórmulas de bebê olha só o leite ninho latão de leite ninho com 1,600 gramas tá custando 18 dólares e 88 subiu o preço tá gente subiu o preço do leite ninho mas é um sobe dessa é normal fórmulas eu vou mostrar somente as fórmulas que eu conheço que aqui a Vick tomava tá por exemplo essa aqui ó essa aqui é Infamil Infamil que é uma das mais conhecidas se não a mais conhecida aqui 18 dólares e 8 isso aqui é caro gente fórmula é caro pra caramba é um leite especial pras crianças minha filha tomava desse leite aqui e olha é salgado o preço dele é carinho pra caramba eu comprova dessas maiores assim ó e depois ela mudou dessa fórmula pra outra fórmula também da Infamil eu não me lembro qual era mas é caro pra encardir ó tem outras várias marcas de fórmula Similac essa ali também ó cadê os suplementos eu fiz um vídeo somente de suplementos Daniel outro dia vocês vão estar vendo bastante coisa de suplementos que eu estou fazendo um quadro novo no canal que vai ser de mudança corporal onde eu vou ter que mostrar pra vocês como vai estar sendo alimentação e suplementação então aguarde que vai ter bastante disso pra vocês olha só esse aqui é esse tipo sorinho caseiro não caseiro não é sorinho camisinhas de sabor cara não sei deve ter sim mas não sei o que dizer não 4 dólares e 98 esse sorinho caseiro vou mostrar agora as fraldas pra vocês são pais e mães que estão assistindo aqui quanto que custa as fraldas aqui nos Estados Unidos nos Estados Unidos nos Américas vamos lá fraldas 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 vou mostrar aqui pra vocês começando pela Pampers só que essa Pampers aqui é aquela cheia das frescuras que é aquela que é uma cuequinha literalmente e tal e tem uns desenhos olha só frescura demais essa aqui tem 16 fraldas nesse tamanho que é tamanho 3, 4T que é de 30, 40 libras ou 14, 18 quilos 39 dólares 97 opa o Wilson Salvater fez um superchat de 5 dólares galera sempre que vocês fizerem superchat eu peço a vocês que mandem uma mensagem de alguma coisa que vocês queiram ver que quem fizer superchat impedindo determinado produto eu vou procurar o produto e vou mostrar também tá então tem pessoas que fazem superchat ali legal agradeço muito mas se quiserem aproveitar que eu vou estar lendo todo superchat façam o superchat mas comentem o que vocês querem ver que eu vou estar mostrando também tá bom mas como eu estava falando essas fraldas são cheias das frescuras então eu vou mostrar uma que seja mais simples uma coisinha mais normal sem esses desenhos todos e tal essa aqui 31 dólares e 84 mas também é daquelas frescas os desenhos e tal armas nesse Walmart eu acho que tem cara eu acho que tem armas nesse Walmart aqui não tenho certeza munição eu tenho certeza absoluta que tem eu quero achar fraldas sem frescura gente que essas fraldas que não tem aqueles desenhozinhos achei finalmente vamos lá vamos lá começando aqui com essa aqui curte só 138 fraldas da Pampers tamanho 5 que é para as crianças maiores 39 dólares seu Grêmio eita Grêmio vamos ver outro aqui tamanho menor por exemplo essa aqui esse que vem com 104 fraldas da Pampers Baby Dry 24 dólares e 27 vai Corinthians galera turma tem 418 likes vamos lá se você não deixou seu like ainda deixa o likezão porque isso ajuda demais eu saber se essas lives estão sendo legais e eu posso quem sabe fazer um quadro semanal ou quinzenal sei lá então depende de vocês quem não deixou o like likezão para nós eu sei que o YouTube está de sacanagem e tem várias pessoas não conseguindo dar like eu vi comentários aí da galera vamos lá essa outra aqui Pampers essa aqui é Pampers Cruisers que é aquela que dura mais tempo que tem mais absorvição uma noite toda no caso 39 dólares 94 vem com 108 outra dica para vocês galera comprem fralda no BJ's na BJ's que sai mais em conta tá mas continuando aqui esse aqui esse aqui é da marca loves 144 fraldas olha só 144 fraldas 24 dólares e 94 essa marca é uma marca que é uma boazinha também olha da Huggies que é os abraços esse aqui vem 104 fraldas 39 dólares e 76 esse aqui vem com 140 fraldas tamanho 3 39 dólares 76 então tem uma variedade de outras marcas olha vocês podem ver aí vamos seguindo mostra isso mostra as cervejas Thiago mostrei as cervejas um pouquinho antes uns 10 minutos atrás volta um pouquinho a live e você vai conseguir ver o preço das cervejas vou mostrar algumas outras coisas de babies aqui olha coisa rápida para vocês bercinho para beber esse aqui é um berço esse berço aqui está custando 149 dólares já esse estilo aqui está custando 169 já esse branco cheio da frescurinha aqui que é 4 em 1 olha aí cheio das bobsadas toda custa 184 deixando o like obrigado gente obrigado pelos likes vamos juntos isso aqui é Moisés eu acho o nome disso aqui que eles falam no Brasil né esse treco aí isso aqui toca música uma frescura de tocar música e tal 84 dólares olha que bonitinho mostra padaria quero ver aqui farm farmácia isso farm é o veio do meu primeiro emprego farm e iniciais de farmácia na verdade a tradução de farm seria fazenda mas isso é devido do emprego que é farm mostra red label red label não tem aqui cara mas eu já fiz isso mostrando uma loja no liquor store pra vocês aí coisinha de carregar bebê no carro essa é uma marca boa tá evenflow e essa aqui tá custando 58 dólares da Graco que é uma grande marca e também é comercializada no Brasil Graco 99 dólares 98 também tem da Graco de outros modelos aqui ó como esse que tá sujinho pra caramba inclusive o preço das glocks cara eu vou olhar se as armas estão ali tá mas eu acho que está só as munições 149 dólares mais uma glock uma glock 27 se não me engano você vai pagar em torno de mais ou menos aí 400 e 470 dólares 500 uns quebradinhos e uma ponto 40 pra pagar em torno de 700 dólares vamos seguindo aqui roupinha de criança gente 10 dólares 56 6 dólares 56 fraldas geriátricas Anderson eu vou ver se faço um vídeo com vocês somente de fraldas acabei de sair do setor de fraldas ali mas aqui ó roupinha de criança barata gente ó calça de criança regatinha as calças regatinhas assim ó 2 dólares e 88 é muito barato né fala sério então o que é caro pra criança aqui são as fórmulas como eu falei pra vocês as fórmulas tem um preço bem salgado vou ser uns tênis rápidos aqui pra vocês lembrando eu tô no Walmart então não vai ter Nike não me cobrem não tem a Nike tá é uns tênis mais em conta vou só ver aqui ó esse aqui da Avia 19 dólares e 62 aí quanto é Skol aqui não tem Skol cara opa tá mandando um abraço pro teu amigo aí um abraço pro Cuca Beludo do Anderson Magildo ele quer um abraço no Cuca Beludo dele o Anderson Magildo tá pedindo aí ó pessoal Anderson Magildo pedindo ali ó Cuca Beludo um abração pro Cuca Beludo do Anderson Magildo ele gosta ele gosta tem gente que vem e pede isso aqui descaradamente gente tinha um tal de Jones ali alguma coisa assim há pouco tempo pedindo também umas coisas do tipo mas cada um pede o que gosta então se divirtam tá mandado um abraço pro Cuca Beludo do céu ó máquina de moer folhas 27 dólares 24 centos vamos seguindo aqui ver o que mais eu posso mostrar pra vocês mandam salve chocolate nossa ferramenta gente é muito pedido muita coisa eu vou no outro setor aqui ver se tem armas ali no local tá ó mas aqui uns drones baratos pra vocês ó aqui tava pedindo um drone barato e esse aqui ó o DIY Spark 399 dólares esse pequenininho ali ó e esse outro aqui é uns ó o Rise Rise selo 99 dólares que é esse ali ó ele tá sem preço mas eu já fiz um vídeo mostrando preços desses outros drones baratos aí ó tem aí pra vocês no canal é só procurar o que vocês acham vamos ali ver se tem munição armas vamos ver coisas do tipo ali armas, artigos militares no Walmart não é tão aberto nessa questão tá gente o que vocês acham o que vocês acham o cable oh sim eu tenho um eu tenho um eu tenho um o Spectrum você mora em uma casa ou em um apartamento? em uma casa mano, dê-me um 5 você só tem um 200 dólares gift card hoje ok, mano eu tenho alguns amigos aqui então eu vou voltar em alguns segundos eu estou falando com alguns amigos agora oh, eu entendi obrigado obrigado, mano eu aprecio e... o seguinte o que aconteceu agora ali foi que um vendedor quis me oferecer uma oferta daquelas de pra quem tem cable que é a TV a cabo né oferecendo 250 dólares de desconto e tal mas isso aí é uma caída que os vendedores fazem então tem que ficar ligado os caras saem fora, mano o preço da... Carlos carne no Walmart é caríssimo carne no Walmart é caríssimo mas é melhor comprar em mercado brasileiro tá, você economiza mais ou menos 3 vezes mais é 3 vezes mais barato carne em mercado brasileiro vou mostrar aqui rapidinho alguns móveis 219 dólares essa estante aqui olha que bonitinha 219 dólares estante pois é, cara é complicado esse povo sem educação acontece, né essa outra aqui também tá o mesmo preço 219 dólares pra esse outro modelo aqui, ó Nintendo Wii nossa, cara Nintendo Wii não sei nem como é ser vendido acho que não ninguém mais sabe o que é isso já saiu de linha eu acho que há alguns anos já aqui nos Estados Unidos é, Eletros cara, já fiz vídeo de Eletros Larissa há pouco tempo fala meu brother aí, ó Articam bambu meu amigão de época vou tentar mostrar as armas pra vocês na sequência ali, tá se tiver armas expostas 79 dólares esse coisinha aqui de organização coisas pra animais eu vou fazer um vídeo sobre isso, cara que tem muita variação e eu não entendo quase nada de coisas pra animais eu sei que é coleira e o que é ação e o que é pra gato e o que é pra cachorro eu sei pra embalagem mas eu sou bem perdido nessa questão vou tentar ver se ali as armas estão expostas ali, mas acho que não talvez armas de caça só ficam expostas a Cristina arrasou nas palavras vamos ver o que a Cristina falou aqui minha esposa falou ali Cristina arrasou nas palavras vamos ver aqui cuscuz eu vou mostrar cuscuz se eu achar aqui deixa eu ver aqui cuscuz, cuscuz eu não achei as palavras da Cristina detector de metais eu não consegui achar as palavras da Cristina que minha esposa falou ali que ela arrasou nas palavras mostra roupas Anderson já mostrei roupas um pouquinho antes meu xará o que já tem no carrinho do Anderson tem nada, cara no meu carrinho agora se eu tô no Walmart carregando o carrinho agora só fazer uma caída pra poder mostrar as coisas pra vocês vamos ver se consigo cuscuz, cuscuz, aqui tem crianças brincando deixa eu ver dar uma volta algumas crianças perdidas aqui os pais não estão nem aí então vou dar a volta a gente não está me atrapalhando isso que é o setor de pesca gente tem muita pessoa que é maior educada aqui nos mercados que faz isso aí tipo viram que eu estava querendo passar e não deram a mínima viram que eu queria passar e não deram a mínima então o problema é deles também né opa o Wilson Salvater também pediu fez um superchat Wilton Salvater lavadoras de alta pressão vê se tem aí Bivolt 220 vou ver se acha uma lavadora de alta pressão cara mas esses tempos atrás eu precisei de comprar uma lavadora de alta pressão eu comprei foi na na foi na Home Depot porque não encontrei lavadoras de alta pressão na no Walmart quando eu procurei mas eu vou tentar encontrar aqui pra você já que você fez o superchat eu vou tentar dar uma procuradinha fradeira e batedeiro vou tentar ver aqui também vamos ver aqui olha só isso aqui são armas de caça tá armas de caça cortei aquelas espingardinhas espingardinhas de criança ó que usa bolinha bolinha esfera metálica 44 dólares 93 essa outra aqui ó 29 dólares 92 isso é de caça normal tá celulares eu já mostrei lá no início da live olha que bonita essa aqui gente olha só que linda dessa aqui ó 80 800 FPS será que tá só esse preço fala sério 49 dólares e 97 são armas de caça tá mas eu queria mostrar pra vocês armas normais de pólvora porém não tô encontrando aqui nessa parte deve tá um pouquinho mais pra frente vou colocar um pouquinho o carrinho da mulher aqui buenas galera aí ó mais umas arminhas de caça aqui ó genial 2 29 dólares essa aqui ó 29 dólares 97 vamos ver aqui um negócio ó isso aqui são as lunetinhas olha como é barato headshot ó canivetes vários canivetes e ali são as munições isso arma as armas não estão expostas eu acho que nesse Walmart não tem armas pra venda somente aquelas de caça mas é são munições pra vocês verem ó como é barato 380 63 dólares é muito barato gente ó faca de pesca tem várias ali cara não entendo nada disso olha só que lindas olha ali fala sério 19 dólares 97 nossa muito linda opa deixa eu ver aqui nossa tô me perdendo aqui no zoom gente que é isso eita coisa pilhas cara eu já fiz de pilhas dias atrás eu vou tentar achar as máquinas lavadoras de alta pressão que o meu amigo Wilson Salvater fez um superchat ali de 5 reais e pediu pra que eu mostrasse as lavadoras de alta pressão vou mostrar algo antes de chegar lá também que é o colchão de ar olha só colchão de ar 36 dólares colchão de ar casal tamanho full olha o queen playstation 4 eu fiz um vídeo essa semana ainda ou esse outro colchão aqui ó que é aquele mais basicão que é de casal também 14 dólares e 97 armas de airsoft tem vídeo no canal só de armas de airsoft eu vou mostrar pra vocês nos próximos dias eu faço um vídeo melhor de novo ovo atualizado pra vocês isso olha só isso que eu tenho que comprar lá pra casa meu filho eu tenho que comprar isso aqui pra ele qual o salário mínimo aqui cara salário mínimo é raro quem ganha o mínimo só com o salário mínimo a pessoa não consegue nem pagar o aluguel mas o salário mínimo mede com alguém em torno de 3 mil dólares aqui mede de 3 mil dólares depende do que a pessoa faça 3 mil pra cima porque caso contrário não consegue sobreviver aqui então vamos lá palmitos isso palmito você encontra alguns tipos aqui porém não tanto excuse me I'm trying to find toes like air machine or something what do you mean? air toes sorry toes for work like air machines or something check in the hardware department hardware department? yes ah ok thank you appreciate it into the corner right to the right go straight ahead from oh easy perfect thank you esqueci o nome da ferramenta eu perguntei para ele as ferramentas ele me disse mais ou menos eu tento encontrar vamos lá opa teve mais pessoas fazendo super chat aí ó o Rony Boate Anderson explica por favor como funcionam aqueles caixas que não tem atendente você passa as compras e ninguém confere explica isso pra gente por favor então Rony obrigado em primeiro lugar pelo super chat que tu fez e aqueles caixas por exemplo esse mercado aqui tem quase todos os mercados aqui tem você vai com o seu item passa na máquina a máquina vai só te perguntar no final se você passou todos os itens você vai dizer que sim caso você tenha passado todos os itens aí você faz o pagamento ninguém checa a não ser que eles fiquem com o pé atrás com você daí vão checar mas geralmente eles não checam você passa direto passa batido e acabou olha só preço de pneu gente olha como é barato esse aqui é um Goodyear 16,88 dólares 16,88 dólares o A17 105 dólares o outro esse outro modelo aqui ó que é tamanho 55,17 também 100 dólares o do Lincoln eu pagava 250 dólares no pneu gente é o preço normal do preço do Lincoln entendeu Rony primeiro tá aí respondidinho aí pra ti depois eu mostro antes de sair daqui como é que são as máquinas ali pra quem não sabe o que é isso vamos ali tentar achar as máquinas de alta pressão e galera obrigado aí pelo super chat quem esteve fazendo super chat anteriormente obrigadão mesmo tá vou tentar achar as máquinas de ferramentas ó cheguei aqui minhas ferramentas vamos lá olha só daqui a pouco vou tentar achar tua máquina de jato d'água alta pressão avisada aí com o nosso amigo pediu pra olhar olha só isso aqui é uma parafussadeira da Black & Decker um kit 49 dólares e 88 facas e canivetes eu vou mostrar assim cara depois eu mostro pra vocês em outro dia outro vídeo tá ó essa outra aqui ó 18 dólares gente olha como é barato isso aqui furadeira ó furadeira então tá furadeira com fio 18 dólares e 73 ó furadeirinha vamos ver aqui se eu acho a máquina jato d'água precisada pneu com preço de bike é mais ou menos isso né olha só essa aqui da Black & Decker furadeira também caprichada ó 29 dólares e 88 essa outra aqui essa aqui é 29 e 88 qual a diferença dessa pra essa aqui uma é uma é drill ah uma tem a função de hammer que é aquela que dá aquelas batidas e outra não ah tá aqui o motivo ó tava bagunçado esse modelo aqui tá aí ó 39 dólares e 88 já essa outra ali que é uma furadeira simples 29 dólares e 88 ó vou tentar achar a máquina de jato d'água pra ver aqui se eu não consigo passar vamos ver aqui máquina de jato d'água máquina de jato d'água é cara vou ficar te devendo máquina de jato d'água não vai ter aqui no Walmart quando eu comprei eu tive que comprar lá na uma loja de ferramentas mesmo uma empresa de construção mas aí ó aspirador de pó daqueles grandes de trabalho tá custando 58 dólares pagou 520 minha nossa cara tá louco cara qual o valor do teletransporte um milhão Ryan boa noite quanto custa o IPVA aí nos Estados Unidos depende do estado depende do carro depende da cidade cara vamos ver aqui se tem mais mensagens e eu vou tentar ainda encontrar cara pra fazer um vídeo aí especial pro Wilson Salvatri que fez um superchat e pediu pra mostrar as máquinas lavadoras de alta pressão bivolt eu vou tentar procurar isso aí tá vamos seguindo aqui já 1 hora e 7 minutos de live já passei do tempo que eu falei que ficaria na live vou estender mais um pouquinho aqui ver se encontro alguma outra coisa legal pra estar mostrando pra vocês são tintas gente tintas não tem muito valor pra galera quer saber de tintas né mas vou passar lá pro finalzinho daqui a pouco pra vocês verem umas coisas diferentes e finalizo na sequência mostra as bikes eu fiz um vídeo somente de bikes aqui no Walmart tem uma procuradinha no canal que já tem mas outra hora eu faço outro pra vocês atualizados tá eu tô longe da parte de bike se eu for voltar lá eu vou ficar um tempão só caminhando mesmo já tendo mostrado no canal se mostrou o preço dos drones cara eu mostrei já há pouco tempo agora bem pouquinho tempo mostrei tipo 10 minutos atrás mostra TV 4K Luiz Luiz eu mostrei lá no início da live então dá um repeteco aí volta ao início da live que tu vai ver e olha como é barato também tinta em spray gente 3 dólares 96 inclusive eu tenho que comprar tinta em spray daqui a uns dias e secadora de alta aquele negócio que aumenta que aumenta a velocidade de secagem que eu tô fazendo umas impressões em 3D e eu quero fazer umas pinturinhas mas eu vou comprar acho que a máquina é mais fácil ainda tinta em spray 4 dólares 24 3 dólares 96 então tinta em spray é baratinho pra caramba por chat aqui aí é Lasvesga não cara aqui é Orlando desculpa opa teve outro aí do Wilson de novo minha opinião quando for fazer essa live faça algumas coisas específicas alimentação eletroméstica que é mais fácil pra você e pra nós isso é verdade Wilson isso eu tenho que fazer cara me organizar porque fica mais fácil depois de estar localizando as coisas e a live fica mais organizada eu vou ter que fazer um cronograma tipo com minutagem a minutagem por exemplo assim do primeiro minuto ao quinto minuto eu posso fazer somente por exemplo com alimentação do minuto 5 ao minuto 10 produtos determinados sabe vou fazer isso aí Wilson deixa comigo como eu falei esse aqui é um experimento que eu estou fazendo e a gente pode fazer um teste né vamos lá galera alguém mais quer alguma coisa específica preço de ferramentas eu mostrei agorinha Marcio mostrei agorinha olha só aquele expositor da LOL minha filha é viciada nisso aqui gente nem é bom que ela veja essa live casinha da LOL só que está sem o preço aqui dela quero ver se está ah está aqui 30 dólares olha que barato instrumentos musicais eu já fiz o vídeo sobre isso e vai entrar um novo essa semana próxima de guitarras vai entrar aí para vocês nessa próxima semana 30 dólares essa casinha aqui da LOL minha filha é pira de expositor mas ela não dá bola ela joga de tudo quanto é lado também então não adianta muito olha só Star Wars bonitaço olha só esse aqui está custando 59 dólares olha que top 59 pila barato demais vamos ver mais o que posso encontrar aqui manda um abraço para Rodolfo Nunes peças de computador não tem no Walmart brother então entendeu quantos Walmart tem em Orlando cara quantos Walmart tem em Orlando talvez uns 30 40 sei lá Orlando tem muitos Walmart colchão de ar desses mais tops assim ó isso aqui está custando 139 dólares 96 mas como eu falei para vocês também tem de 19 dólares depende da qualidade depende da bomba que tem junto nele entendeu preço de pneu de carro Michael acabei de mostrar agora bomba atômica TV 4K mostrei no início da live então volta lá no início dá uma olhadinha e galera vamos lá seguinte quem ainda não deixou o like se estiver assistindo essa live ainda tem 236 pessoas senta o dedo no like para que eu saiba que a live está fluindo ainda aí para vocês tá bom eu estou perdendo muita saliva falando aqui pressura e wash na jardinagem ah então deve estar na jardinagem então Fernando eu vou procurar ali garden stuff vou tentar encontrar ali onde fica o setor de jardinagem vamos ver aqui se eu encontro algum funcionário eu já pergunto oh sorry quase cortei a frente do menino aqui velho oh sorry jardinagem vamos ver aqui home kitchen behind máquina de cortar cabelo doces fiquei em outro setor espero tentar achar onde está o setor de jardinagem está com o nosso amigo Wilson falou queria ver ah já vi onde é que está vamos lá vamos lá veio aqui uma vez já produto de lavação automotiva vamos lá deixa eu só ver aqui lá garden center vamos lá fraldas para beber Márcio eu mostrei uns 20 minutos atrás depois tu volta a live e dá uma olhadinha lembrando se você não assistiu essa live desde o início e quer ver algum item que você talvez não tenha visto e eu já tenha falado que já mostrei vocês podem depois estar voltando a live e assistindo novamente o que vocês não viram e eu falei que já foi gravado tá bom vamos ver aqui no setor de jardinagem falaram que tem no setor de jardinagem aqui a lavadora de alta pressão inclusive também tem que comprar no setor de jardinagem um sprinter acho que é um sprinter ali pra casa deixa eu ver aqui o negócio tô com o celular mais baixo pra não atrapalhar as pessoas da gente não quero mostrar isso sem autorização ó mais aqui são churrasqueiras ó umas churrasqueiras tem umas muito top que são bem mais caras ah ah eu acho que tá ali sorry thank you vamos ver aqui se tá aqui máquina de aqui ó ah olha só jato de alta pressão que tinha o nosso amigo o Wilson eu acho é eu acho que foi o Wilson que pediu vamos ver aqui quero ver aqui rapidinho só um pouquinho gente tô lendo uns mensagens aqui tá isso o Wilson tinha pedido naquela hora máquina lavadora de alta pressão e algum outro escrito aí falou que aqui tinha sim e ficava aqui no setor de jardinagem tem esse tipo aqui ó nessa loja mas com certeza em outras devem ter aquelas outras maiores isso aqui é cordless que é a que tem bateria ah legal essa aqui utiliza bateria então não precisa de estar conectada na tomada isso custa 97 dólares mas queria achar aquelas outras grandes vamos ver aqui se tem alguma outra diferente máquina de cortar grama ó máquina de cortar grama essa aqui é aquela que tá na caixa ali ó de 97 dólares Kurt Soilson não sei se é como utilizar daí no Brasil também aí ó tá puxadinha tá puxadinha eu sou totalmente pro fora dessas máquinas gente eu sou um zero pra esquerda quando se trata de ferramenta e quando se trata de muita coisa ó carvão carvão pra quem tava me perguntando curto só 30 libras de carvão ou seja 13 quilos 610 gramas de carvão sacão caprichado de carvão olha só pra você uma noção minha mão do lado aqui ó olha só 16 dólares e 96 esse saco gigante ali com 30 libras de carvão aqui tem mais outras máquinas ó máquina de cortar grama eu acho mais alguma daquelas lavadoras de alta pressão pizza gluten free eu vou ter que ver Lizy mas a pizza gluten free tá em torno de 5 dólares ó olha só eu tinha que comprar um desse aqui ali pra casa gente eu tenho aquelas tesouras mas a tesoura dá muito trabalho pra cortar fazer aqueles matinhos quadradinhos lá em casa esse aqui ó tá custando 47 dólares e 74 máquina de cortar grama meu pai tem uma dessa aqui lá no Brasil ó tinha eu tenho não sei se ainda tem 24 dólares 96 máquina de cortar cabelo cara tem de 14 dólares 30 dólares depende do modelo uma variedade bem grande olha só máquina de cortar grama que eu puxar dono 367 dólares isso aqui ó fogão Eduardo nessa aqui não tem fogão mas tem na Best Buy outro dia eu faço vídeo lá pra vocês olha só as máquinas de cortar grama caprichada aí monstro aí deixa eu ver aqui o negócio deixa eu ver fardamento para segurança não tem no Walmart cara 246 dólares essa máquina vai ter umas outras mais simples essa aqui ó é igual a que eu tenho lá em casa eu tenho uma dessa aqui ó 148 dólares aí o Wilson fez mais um ô Wilson brigadão cara mais uma vez brigadão cara este é para ajudar vou estar aí em maio e aí você paga um almoço vou te levar uma camiseta do camiseta polo da rota hein opa então eu tô esperando Wilson quero muito cara uma camiseta polo da rota nossa maior orgulho eu vou ter de usar fazer uns vídeos com a camiseta da rota eu pago um churrascão sim vai comendo churrasquito galera eu queria achar onde tem um negócio que eu tô procurando lá pra casa mas eu tenho que procurar depois no pós-live porque senão eu não vou conseguir me encontrar assim porque senão eu tenho que ler as mensagens de vocês aqui e tudo e eu acabo não conseguindo ficou emocionado aí Tenente Onze preço da pizza cara pizza tem uma variedade eu fiz um vídeo somente de preço de pizza aí no canal tem pizzas de 3 dólares tem pizza de 2 dólares no 99 tem pizza de 8 tem pizza de 12 depende da pizza mas tem uma variedade bem grande tá pizza tem muita variedade inclusive nós compramos geralmente do Walmart que é uma bem recheada mesmo e custa 5 dólares 99 de queijos lâmpadas lâmpada é bem barata também já fiz um vídeo sobre isso tá cuturno tem não tem cuturno no Walmart brother tu vai encontrar na cuturno coisas militares na loja Armbaracks Armbaracks é uma loja que vende muito isso vamos ver se tem sprinklers aqui tô procurando um negocinho aqui pra casa tá gente não é esse ali não é esse ali é esse aqui ó olha que barato nossa muito baratinho gente olha só só que não sei se tá na minha tô lá em casa no bagulho lá de casa por favor não desce comigo será que será que esse é bom bem vou olhar depois da live que eu compro depois da live eu compro isso ali porque eu tenho que ler não adianta eu fazer na corrida aqui e deixar vocês de canto né mas aqui são aqueles regadores ó pra molhar a grama lá em casa eu tô precisando muito disso isso que deve ser top de metal poxa preciso botar isso lá em casa só as gramas vão morrer tudo gente da próxima vez não esquece de trazer o alisson pode deixar Ryan e sprinklers aí obrigado lavação automotiva essa válvula de abertura automática essa válvula de abertura automática não sei cara não entendo nada dessas coisas eu sei que eu tô passando lá pra casa porque as gramas estão amarelando mas eu sou um zero à esquerda gente tudo que essas coisas de virginagem as coisas todas eu sou totalmente totalmente por fora faço até vergonha às vezes tá tipos de emprego pra quem é brasileiro e quer morar aqui cara brasileiro tipo de emprego pra brasileiro que quer morar aqui pode ser médico cara astronauta da NASA qualquer coisa sério mesmo não tô brincando só basta ter a instrução devida pra isso ser uma pessoa preparada pra isso não é porque você é brasileiro que você vai ter tipo de bloqueio tipo ah não pode ser isso não se tu for brasileiro e tu quiser ser um militar aqui por exemplo você precisa também de ter uma especificação pra isso tem que ter no mínimo uma residência pescados aí é caro pescados é muito barato Jorge por exemplo em torno de 2 quilos não 3 quilos de tilápia eu pago em torno de 11 dólares eu gosto muito tá aqui o tiririca foi preço do aparelho de soncara uma coisa que eu vou responder pra vocês tem muita gente que pede pra que eu mostre aparelhos de som essas coisas cara isso quase não vende aqui tanto é que as maiores lojas de eletroeletrônicos tem tipo um modelo dois modelos só pra dizer que tem porque ninguém compra cara aqui o pessoal não é muito de comprar esse tipo de aparelho de som sabe não sei não sei o motivo não sei o motivo mesmo uma hora e vinte minutos eu vou ter que aproveitar que eu tô no lado do setor que tem um negócio que eu tenho que comprar ali e vou estar finalizando a live agora na sequência alguns óculos pra vocês 12 dólares esses óculos assim 10 dólares aquele ali 10 dólares mas turma seguinte espero que vocês tenham gostado dessa live se você gostou da live deixa o like comente se vocês querem mais lives como essa e aguardem que nos próximos dias eu vou estar analisando e fazer mais pra vocês agradeço a cada um que fez o superchat nas lives opa teve mais um aqui pro jeito deixa eu ver aqui opa deixa eu ver aqui se alguém fez superchat não tava no mesmo ali que estranho o valor tá meio estranho relógios Paulo eu já mostrei um pouquinho antes tá bom mas gente já 1 hora e 21 minutos de live é tempo pra caramba espero que vocês tenham gostado próxima vez eu vou tentar me organizar um pouco melhor pra poder mostrar pra vocês com mais facilidade tipo determinado minuto mostrar um tipo de item pra vocês e assim a gente controlando tá bom então gente obrigado a todos que participaram da live tamo junto galera até mais e fui abraço pro pessoal do Ceará tá bom valeu gente até mais